Música Ela me ajudou a concentrar no estudo. Quando eu entrei aqui eu não sabia nem dominar a bola direita, a Bárbara me ensinou. Com calma ela foi ensinando a cada um dos garotos que chegam aí. Muitas coisas de favela, assim, de bagulho de virar bandido, e ela me ajuda falando que não é para eu seguir esse caminho, que é para eu continuar no caminho de futebol. Jogo aqui desde pequeno, desde 2009. E é assim, eu quero ajudar ela, quero ser um jogador para ajudar esse projeto. Meu sonho é ser jogador de futebol e esse projeto vai me animar. Música 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 O meu sonho é ver o projeto crescer, é ver um deles, é realizar o sonho deles, que é ser jogador de futebol, ser principalmente, ser bons cidadãos, né, principalmente. Música Música Ela foi lá e foi me ensinando desde 2010, eu estou aqui nesse projeto. E ela só vem me ajudando a cada dia a mais. A Bárbara já deu muitos conselhos sobre escola, para nunca parar de jogar, para nunca parar de estudar, independente de futebol. Por isso que ela colocou os dois horários, que a gente estuda, muitos aqui estudam, outros ainda têm dificuldade de uniforme para a escola, ela tenta ajudar a gente, tênis, chuteiro e muitas coisas, bola. E estou aprendendo a dar passe e estou aprendendo a respeitar a minha mãe e meu pai. Música Música Entendeu? Não tenho bola, não tenho colete, material esportivo, não tenho... Como está levando esses meninos que treinam para estar fazendo teste em outros lugares, ou estão em jogos em outros lugares, porque tudo sai do meu bolso. Não temos chuteiras, entendeu? A maioria dos meninos estão com chuteira rasgada, ou treinam descalço. Assim, eu peço só que alguém olhe pela gente. Sim. Ela banca tudo. Muita dificuldade. Faço parte desse projeto desde 2010, onde eu venho buscando o meu futuro melhor, mas sem patrocínio não está dando. A gente tenta arrumar um patrocínio. A gente está precisando do patrocínio. Tenho fé em Deus que a Bárbara vai arranjar, vai conseguir esse patrocínio, e... e conseguir botar a gente em algumas competições. Eu já disputei T3, Tigres, fomos campeões lá no T3, invicto, graças a Deus. Já participou da Torça de Favela, sempre tive vontade de jogar. Um dos meus sonhos, ser campeão da Torça de Favela. Meu nome é Rinha Douglas, estou no projeto desde 2009, tenho 13 anos. Meu nome é Paulo Vitor, tenho 14 anos, sou do Centenário Esporte Clube. Eu sou Raul Andi Macedo Alves, tenho 13 anos, jogo no Centenário Esporte Clube. Meu nome é João, tenho 9 anos, e o nome desse clube é Esporte Centenário. Meu nome é Bárbara, eu sou professora de educação física, sou fundadora do Centenário Esporte Clube. Desde 2009, faço esse trabalho dentro da comunidade, usando um esporte como ferramenta educacional. O sonho que eu tenho é que alguém abraça esse projeto, porque todas as condições que para esse projeto andar estão dependendo de mim, financeiramente, entre bola, colete, material. E como vocês sabem, profissional de educação física é complicado para arcar todas as suas consequências. Todo mundo sabe que aqui, dentro do Complexo da Mangueirinha, é uma comunidade muito vulnerável a tudo, e não temos projetos sociais dentro da comunidade. O Centenário Esporte Clube é o único que desde 2009 vem fazendo esse trabalho sozinho. Então, assim, eu peço a ajuda de todos para realizar o sonho dessas crianças todas. Beleza, galera? Aqui é o Zé Corneta, eu estou aqui com a Bárbara do Centenário Esporte Clube. Bárbara, fala um pouco do seu projeto para a gente. Bem, meu nome é Bárbara, eu sou profissional de educação física, faço esse projeto desde 2009 aqui na comunidade. Bárbara do Centenário Esporte Clube é o 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 Legenda Adriana Zanotto